Música 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 Estrela só no progresso, eu tenho peça, amor, minha cabeça é a minha visão A paz sobe nossa cabeça, minha cabeça é a minha visão Estrela só no progresso, eu tenho peça, amor, minha cabeça é a minha visão A paz sobe nossa cabeça, minha cabeça é a minha visão Estrela só no progresso, eu tenho peça, amor, minha cabeça é a minha visão Estrela só no progresso, eu tenho peça, amor, minha cabeça é a minha visão Estrela só no progresso, eu tenho peça, amor, minha cabeça é a minha visão Estrela só no progresso, eu tenho peça, amor, minha cabeça é a minha visão Obrigado, gente!